Fala pessoal, tudo bem com vocês? Formações do Palmeiras, Abel Ferreira já está em Portugal, tem novo reforço na área, você vai saber quem ele é e o Luiz Adriano pode deixar o verdão para jogar no Grêmio. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Finalmente o Abel Ferreira conseguiu embarcar para Portugal, mas com uma mãozinha amiga, que todos nós aqui gostaríamos, quando a gente tem aquele conhecido que empresta um avião. Foi assim que o Abel Ferreira conseguiu viajar para a Europa, a cidade do Porto, desde segunda estava tentando embarcar, restrições da pandemia, dificuldades de logística, de conseguir o voo, aí mesmo sem conseguir porque alguns funcionários, jogadores e ele estavam recebendo esse período de férias de pelo menos 15 dias, não conseguiu embarcar na terça-feira, e o que ele fez? Foi para o CT, foi para a academia de futebol e comandou o treino. É um obcecado por trabalho o Abel Ferreira, mas aí chegou a Leila Pereira, aquele ombro amigo, aquela mão amiga e disse assim, pega o meu avião, vamos facilitar, aí você merece e ele conseguiu viajar para Portugal, voo direto e já postou foto inclusive com a família, com a esposa e as duas filhas. Cara, isso é muito legal, isso até me emociona porque imaginem o esforço que esse cara fez em quatro meses de trabalho intenso, insano, para ficar longe da família e conseguir entregar resultados. Um técnico jovem, 41 anos apenas, que não tinha conquistado nenhum título na sua carreira e conquista justamente no Brasil, justamente no Palmeiras. E nesses quatro meses, nada menos do que uma Libertadores e uma Copa do Brasil. É mole? Impressionante o que esse cara conseguiu aí em tão pouco tempo e com um time consistente, equilibrado, a gente viu aí a vitória sobre o São Caetano com ditos reservas, mas meio campo com Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Breno Lopes que fez gol em final de Libertadores, o próprio Lucas Lima jogando bem, porque ele fez isso, né? Ele deu moral para todo mundo, ele valorizou todo o elenco que os caras estão a fim de mostrar serviço. Até o Lucas Lima está se esforçando aí, abreviou as férias, na verdade interrompeu para poder aproveitar a chance, né? Ele que viu aí o Rafael Veiga, por exemplo, passar lotado por ele, mas tem sido um cara útil, assim como o Scarpa, assim como outros jogadores, para poder compor um time que precisa rodar o elenco, né? Nessa insanidade aí de quase 80 jogos que o Palmeiras disputou na última temporada e essa temporada vai ser da mesma forma, se o Palmeiras chegar em todas as competições, vai disputar mais de 80 jogos, é uma coisa maluca, então vai ter chance para todo mundo. O Abel Ferreira, que agora vai descansar, quer dizer, o João Martins, que é o seu auxiliar que comandou o time contra o São Caetano, vai comandar contra a Ferroviária, já disse que vão ficar em contato e tudo mais, especialmente para algumas definições. O que significa isso? O Palmeiras está no mercado, reforços pontuais, não é aquela política de altos investimentos, de grandes investimentos como já fora, mas sabe que precisa reforçar em algumas situações. E tem reforço na área, está praticamente certo, encaminhado pelo menos, um empréstimo com o volante Danilo Barbosa, volante do Nice da França. Quem é o Danilo Barbosa? Jogador de apenas 25 anos, que foi revelado pelo Vasco da Gama e que logo cedo foi para o futebol português para jogar no Braga. Depois ele rodou, foi para o Valência e tudo mais, voltou para o Braga, onde jogou com o Abel, naquela campanha histórica, levando o time até a quarta posição do campeonato português. E claro, é uma indicação do Abel para trazer o Danilo. O Danilo que hoje está no futebol francês, mas que tem um estilo de jogo muito apropriado para aquilo que o Abel entende como ideal. Inclusive dá para comparar ele muito com o Danilo. O estilo de jogo do Danilo Barbosa é muito parecido com o do seu Xará. Ele tem bola longa, ele tem ótimos passes, ele consegue fazer essa transição, ele pisa na área, ele chega à frente, ele constrói a jogada desde o início. É esse tipo de jogador que o Abel quer. Mais do que isso, já atuou como zagueiro e como lateral direito. Então ele consegue fazer cobertura pelo lado nas subidas do lateral, ele consegue recompor, ele consegue fazer uma linha de três se o Abel necessitar. Ele tem o combate, tem desarme e ao mesmo tempo tem qualidade técnica para chegar ali na frente. É esse tipo de jogador que inclusive foi especulado em outros grandes da Europa, como o próprio Chelsea, que o Palmeiras está contratando pelo menos por empréstimo até o fim de 2021 com opção de compra para ver se fica com o jogador ou se ele volta para a Europa dependendo do que ele render, dependendo do que ele se valorizar e tudo mais. Esse é o Danilo Barbosa, que jogou também em seleções de base, um jogador altamente técnico, competitivo e moderno, dentro de toda essa, digamos, versatilidade que hoje o futebol exige e é assim que entende o Abel Ferreira dentro do seu meio campo. Ainda, claro, o Palmeiras busca um atacante, busca um centroavante para concorrer com o Luiz Adriano. O Rafael Borré é uma obsessão do clube, mas que ainda depende de uma negociação, uma operação financeira muito complexa. A gente já falou muito sobre essa situação. Não tem atualizações sobre o negócio. Ele tem contrato até junho. É mais fácil o Palmeiras esperar ele se desligar, negociar com o jogador. O pessoal não gostou muito que o Palmeiras foi direto com ele, mas depois de junho ele fica livre no mercado. E aí a pedida dele alta, de 5 milhões de euros de luvas, pode ser reduzida, assim como o salário que o Palmeiras está disposto a pagar, esses 2 milhões de euros por temporada, que dá cerca de 2 milhões de reais por mês, mas é o que o Palmeiras sabe que ele vale. Então isso a gente vai ter que aguardar ainda. Só que aí no ataque, na centroavância, rolou uma outra especulação que é de saída. Porque depois da final da Copa do Brasil, em que o Palmeiras vence o Grêmio, o Renato Gaúcho, que tem esse hábito, ele, quer dizer, pelo menos tinha, porque o presidente Romildo Bolzano já deu uma chamada nele, dizendo, cuida do campo, porque do restante cuido eu. Vou estar mais próximo do futebol, aquela coisa toda. Mas o Renato gosta da resenha. Ele termina alguns jogos, ele vai lá conversar com algum jogador e faz aquela sinalização do tipo, vamos jogar lá e tal. Isso já aconteceu e, inclusive, se concretizou em várias oportunidades. Eu lembro do jogo contra o Bragantino, por exemplo, ele chegou no Claudinho e, ó, o negócio é o seguinte, vem jogar comigo e papapá. Foi bem escancarada a coisa. No Flamengo, ele falou com vários jogadores e aí se imaginou que ele estava querendo ir treinar o Flamengo. Mas, na verdade, ele gosta da resenha. Gosta ainda mais quando as câmeras estão focando o Renato e tal. E com o Palmeiras, ele fez isso com o Luiz Adriano. O Grêmio já tentou contratar o Luiz Adriano, eu não vou dizer várias vezes, mas não é a primeira vez que o Grêmio tenta contratar o Luiz Adriano. É um perfil de jogador que o Renato gosta, que o Grêmio gostaria de ter no seu plantel. É um jogador decisivo, um centroavante móvel, um fazedor de gols, um cara com ótimos números, com experiência na Europa. Esse jogador, o Grêmio já fez uma sondagem no ano passado e, desta vez, fez também. Fez mais uma vez. Mas ouviu do Palmeiras, o Palmeiras não tem a mínima vontade de negociá-lo. E aí, sobre o Luiz Adriano, o Luiz Adriano deve ficar no Palmeiras, tá? Não tem a menor possibilidade de ele sair agora para o Grêmio, por exemplo. Tem uma sondagem também de um clube dos Emirados Árabes, a menos que ele, sei lá, queira ganhar dinheiro, queira sair do Brasil. Às vezes acontece isso, né? Por motivos particulares, talvez, né? Lembra o Dudu. Dudu não tinha a chance de sair do Palmeiras. De repente, teve um problema pessoal, veio uma proposta do Aldo Rei e do Catar, foi embora. Acontece. Agora, mercado interno, você perder um jogador titular seu, de uma posição tão específica e complicada, onde você tem um cara com qualidade decisiva, você vender para o mercado interno, não faz sentido. E aí, o Luiz Adriano, gente, tem mais um agravante, um ingrediente. O Luiz Adriano, eu não vou dizer que ele é torcedor do Internacional, porque ele é profissional. Ele, inclusive, jogou recentemente contra o Inter e comemorou, porque hoje ele defende o Palmeiras e torce. Torce, ele defende o Palmeiras. Não tem essa de torcida e tudo mais. Só que ele tem uma identificação com o Inter. Ele é cria da base do Inter. E o Grêmio é rival do Inter. Então, assim, por mais que ele vá ser profissional e vá fazer quantos gols forem necessários contra o Inter jogando em qualquer clube, eu, assim, eu tenho muitas dúvidas, mas, assim, eu tenho quase certeza, na verdade, de que ele nunca jogaria no Grêmio. Porque o pai dele, o pai do Luiz Adriano, é um dos torcedores mais fanáticos do Inter. O pai do Luiz Adriano é um cara ativo em rede social como, digamos, quase que um personagem da dupla Grenal, do futebol gaúcho, um torcedor célebre do Inter. Então, eu, assim, gente, eu não acredito que o Luiz Adriano se transfira para o Grêmio. Para qualquer outro time, está tudo certo. Para o Grêmio, ele não precisa, né? Ele tem mercado, ele pode jogar em qualquer outro time, ele não precisa. Ah, mas o Grêmio fez uma proposta irrecusável. Então, esqueçam essa situação. Fica no folclore, fica naquela questão do Renato, de fazer uma onda, de bagunçar um pouco, de gerar especulação, mas, na prática mesmo, isso não tem chance de acontecer. E aí, o que vocês acharam dessas notícias do verde? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!